Dizem que as mulheres são frágeis, mas é sabido que as mulheres suportam muito mais a dor do que os homens. Dizem que as mulheres são impulsivas, mas é sabido que ninguém administra uma casa e controla melhor do que elas. Dizem que as mulheres são distraídas, mas é sabido que quando uma mulher persegue um objetivo, é melhor sair da frente. Dizem que as mulheres são inconstantes, mas é sabido que nada se compara a uma mulher na hora de acolher, cuidar e proteger os filhos. Dizem muitas coisas sobre as mulheres. Dizem até que São Paulo nunca teve uma mulher senadora. É verdade, mas é sabido que isso está para mudar. Meu nome é Marta Tereza Suplicy de Solteira Esmicha de Vasconcelos. Simplesmente Marta. Eu nasci em São Paulo, tenho três filhos, cinco netos. Me formei em psicologia na PUC, participei do primeiro programa da TV brasileira dirigido especialmente para a mulher, o TV Mulher. Eu entrei para o PT em 81. Fui eleita deputada federal, prefeita da nossa capital, fui também ministra do turismo do nosso presidente Lula. Como prefeita, eu fiz muita coisa por São Paulo. Eu criei o Bilhete Único, o CELS, que são os Centros Educacionais Unificados, e implementei o programa de renda mínima, que mais tarde virou o Bolsa Família. Todos esses projetos foram vitoriosos e melhoraram o dia a dia das pessoas. E é isso que eu quero continuar fazendo agora no Senado. Defendendo os interesses do nosso Estado e do nosso povo. Eu vou ser uma senadora de todos os paulistas, da capital e do interior. A primeira mulher senadora do nosso Estado. Se em toda a minha vida eu fui uma lutadora, tenha certeza que como senadora de São Paulo não vai ser diferente. Marta no Senado. São Paulo mais forte.